Música Ó Senhor, nossos amigos a nos seguirem Vosso reino, vosso reino glorioso Ó Senhor, nossos amigos a nos seguirem Vosso reino, vosso reino glorioso Que nossas obras, ó Senhor, vos glorifique Que os vossos santos com flores vos bendicam Na reina glória e os pregó do vosso reino E saibam proclamar vosso poder Ó Senhor, vossos amigos a nos seguirem Vosso reino, vosso reino glorioso Para espalhar nossos prodígios entre os homens E o futuro de vosso reino esplendoroso O nosso reino, o velho reino para sempre Vosso reino, vosso reino, vosso reino glorioso Vosso reino, vosso reino glorioso Para sempre, para sempre Para sempre, para sempre E pelo céu com nós Ó Senhor, vossos amigos a nos seguirem Vosso reino, vosso reino glorioso Ó Senhor, vossos amigos a nos seguirem Vosso reino glorioso